Instituições financeiras como o Banco do Brasil, Banrisul e agora o Bradesco estão firmando parceria com o governo para permitir acesso ao portal gov.br com a mesma senha utilizada no banco. Com a adesão dos bancos ao portal gov.br, os correntistas vão poder utilizar a mesma senha bancária para acessar os serviços do governo, sem precisar fazer novo cadastro no portal. A sua conta e senha bancária, aquela fácil que você utiliza diariamente, permite acesso a serviços como a carteira digital de trânsito, a emissão de uma carteira de trabalho digital, uma solicitação de um serviço de limpeza urbana ou pagar o IPVA do seu veículo. O primeiro banco privado a aderir a essa integração com o portal único do governo foi o Bradesco. Com o número da conta e a senha, o cliente pode validar o acesso ao gov.br por meio de um QR Code. A Secretaria de Governo Digital garante que o acesso aos serviços públicos por meio do banco é seguro. Assim que o cliente valida o cadastro, o governo acessa apenas os dados básicos, como o nome e o CPF, e não a conta bancária do cidadão. Nós consideramos esse projeto como um embrião da identidade digital, que será muito importante para a redução do risco de fraudes, tanto nos bancos quanto nos serviços públicos. Juliane já se cadastrou no Gov.br utilizando a conta bancária. Para a gente é uma comodidade do que sair, ainda mais nesse período que a gente está aí, pandemia, nessa crise. Então, é importante. É importante. É importante.